. 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 Olha os caras, grava aí. Peguei Thacher. Eu sei ele em cima solo. Cala o sapão, é assim. Cala não. Peguei. Drona alguém. Não, ninguém. Nossa, peguei o Jagger no salgão, que bom que você falou, velho. Cala a sua câmera, cala a sua câmera. Volta debaixo, sapo. Peraí, peraí. Achei a câmera do servidor. Dá pra plantar, hein, dá pra plantar, hein. Deixa estunado, galera. Ah... Entrando na frente, velho. Calma, só dá os curvas, só confia os curvidores do curva. Estou puxando aqui. Não tem arame, velho. Ah, já desceu, mano. Não tem arame, velho. Não sei se tá ali. Não tem arame, velho. Não tem arame. Não tem arame. Não tem arame, velho. Não tem arame. Bala boa. Tem pouco, pouco. Ó, dois marcam nesse arame. Caralho Os dois estavam na arca na escada Obrigado Eu não imagino esse cara Matei O que é isso? O que é isso? Matei O que é isso? 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 Boa, boa, boa Peguei Twitch Mano, essa estacada de baixo é muito boa, sério mesmo Desceu a Dega, desceu a Dega Mozo, peguei Sou direita, Fete Boa, é a Alida Boa Caveira, banheiro Ah, véi Fusta aí, Opex Aonde? Tá não, véi Vou plantar Olha o sapão, Fete Olha o sapão, viu? Quase costas, eu acho, André Matou que tava fora, matou que tava fora Era a caveira fora, já mataram Mas tem outro fora, ó Tá, cobre Tem até o cozinho, tem até o cozinho Passou? Não, mano Tem seu lado aí, Fete Tem um drone, se ele avançar Tá, tá da caixa, da última caixa Tirar a cara, Fete O defuso dessa vez é grande pra caralho, mano Defusando Corre não Nice Uuuuuaah Tchau